6h38 e eu já começo esse bloco te fazendo uma pergunta, qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Eu quero uma Manaus com um bom transporte coletivo, com saúde, com educação para o nosso povo. E você aí de casa, vamos ver? A Manaus do Futuro que eu desejo é que as pessoas sejam mais amigas, que consigam mudar o mundo com poucas atitudes. Gostei do pedido da Daphne, você também pode mandar o seu fazendo esse vídeo selfie, como a Daphne fez, com o celular no formato horizontal, deitadinho assim. Fala para a gente qual é a Manaus que você quer para o futuro, que até o dia 24, aniversário da nossa cidade, a gente vai mostrar aqui no 6h as notícias. Agora eu quero os meus telespectadores que estão mandando uma enxurrada de fotos nessa quarta-feira. Olha a Nicole da Compensa na festinha de aniversário, só curtindo, né Nicole? Obrigada pela audiência, princesa, que linda você. O Robson lá de Parintins, Serrinha do Boi Bumbá, que sorrisão com a gente ligadinho também lá em Parintins. Obrigada pela companhia. Ayla do Coroado, nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus, ainda de pijaminha, mas já ligada nos 6h, né Ayla? Um beijo, princesa. O Ezequiel e o Nathanael, eles sempre estão com a gente, viu produção? Esses meninos, quero conhecer esses meninos, aí dando um belezinha, um coraçãozinho para a gente. Quem é essa? É a Catarina do Petrópolis, nosso querido bairro aqui da Zona Sul de Manaus. Um beijo, meu amor, obrigada pela audiência. O Ramos do Alvorada é nosso telespectador assíduo, né Ramos? Beleza, meu querido? Muito obrigada por estar sempre com a gente. A Maria lá do Jesus me deu também prontinha para ir para a escola, muito bem formada hoje, né Maria? Gostei, viu? Um beijo para você. E o Fábio do Nova Cidade, também trazendo aí uma selfie bonita com a gente. Que bacana, hein Fábio? Gostei. Isaac Messias, olha aí o Flamenguista, olha aí baixinho. Lá do Mauazinho, com a gente ligadinho hoje nessa quarta-feira. Jairo, é isso? Jairo do Novo Israel, nosso querido bairro da Zona Norte de Manaus. Que lindo, príncipe. Um beijo, obrigada pela audiência, viu? Como é o nome dela? A Mara, prontinha para ir para a escola também, muito bem informada, lá no Parque São Pedro, ligadinha no 6 Horas Notícias nessa quarta-feira. Um beijo, princesa. A Maria do Socorro, que sorrisão lindo. Já prontinha para ir para a escola também, né princesa? Obrigada por estar com a gente, viu? E o Igor é de onde? Do Alvorada. Olha o Alvorada de volta com a gente, em peso aqui. Gostei, você continua mandando sua foto pelo WhatsApp, que está aí na sua tela, é o 993276649. Daqui a pouco eu mostro mais telespectadores. Ontem, a gente falou aqui no 6 Horas Notícias sobre a ação de conciliação feita pela Caixa Econômica Federal, que oferece descontos de até 90% nas dívidas. Olha só que oportunidade, né gente? A Débora Martins mostra para a gente como é que funciona tudo isso. Quem deseja encerrar o ano no azul, essa é a chance. Os dias 10 e 11 de outubro serão reservados para clientes que possuem débitos em atraso há mais de um ano com a Caixa Econômica e que pretendem negociar a dívida. A ação faz parte da campanha Você no Azul, que espera recuperar 1 bilhão e 200 milhões de reais. A ação abrange cerca de 71 mil clientes, pessoas físicas, dos quais um quarto poderá quitar a sua dívida à vista com valores inferiores a mil reais. Mais de 40% das 50 mil empresas que se encontram inadimplentes com a Caixa também terão possibilidade de renegociação, podendo quitar a sua dívida à vista com valores que podem chegar a 10 mil reais. Diminuem consideravelmente os processos na Justiça, a Caixa recebe um valor pela dívida e o cliente fica livre para o mercado de crédito, tem o seu nome livre dos cadastros restritivos. Este educador financeiro explica que negociar a dívida é uma boa alternativa para limpar o nome, mas ressalta. Antes de ir renegociar, é importante que você olhe seu extrato e veja que você tem condições de cumprir, porque não vai fazer sentido entrar numa renegociação, conseguir reduzir e deixar de cumprir. Os atendimentos serão realizados de 9 da manhã às 3 da tarde no Departamento Jurídico da Caixa, na Avenida Djalma Batista. E não para por aí não. A Caixa Econômica também anunciou mais uma redução na taxa do crédito imobiliário, que continuará a cair caso o Banco Central reduza mais vezes a taxa básica de juros. Essa é a LIC. A menor taxa passou de 8,5% ao ano para 7,5% e a maior de 9,75% ao ano para 9,5%. Essas novas taxas vão ser válidas a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de outubro. Quase 60% dos trabalhadores do Amazonas atuam na informalidade. É o que revelam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse formato de relação trabalhista também vem crescendo em outras regiões do nosso país. Entre 10 ocupados no Amazonas, 6 são trabalhadores informais, segundo dados do IBGE. É grave porque ele passa a não ter direito aos principais fatores que o trabalhador tem, direito como o FGTS, como a Previdência Social. Então esse trabalhador que está na informalidade, ele é um trabalhador que está ausente dos benefícios que um trabalhador tem direito na nossa sociedade. Ambulantes ou motoristas por aplicativos são alguns dos tipos de trabalhos informais em maior evidência. No Amazonas, no primeiro trimestre deste ano, eram 860 trabalhadores nessa situação. Já no segundo trimestre, esse número subiu para 956. Essa autônoma, que vende sapatos, faz parte dessa estatística. A Gil iniciou o negócio em fevereiro deste ano e sempre muito empenhada nas vendas, ela afirma que teve retorno em três meses. Hoje, ela vende entre 30 a 40 pares por mês. Mas ela é considerada trabalhadora informal porque não tem CNPJ. Eu entrei agora, passei desde fevereiro, aí tem aqueles três meses que a gente não vê dinheiro, né? Aí, como já passou esses três meses, agora eu estou vendo dinheiro, aí eu tenho que ter em caixa para me poder pagar o MEI, pagar o CNPJ. Eles não têm a estabilidade na sua atividade. Então é necessário que ele tenha uma estabilidade no seu trabalho informal para poder tirar um CNPJ, por exemplo. O número cresce, mas a força de vontade de muitos brasileiros em combater o desemprego é maior. E ainda falando em comércio, os lojistas estão para lá de otimistas. Otimistas, isso porque faltam poucos dias para o dia das crianças, né? Já é no próximo sábado e as lojas do centro de Manaus já começam a sentir a agitação dos clientes. A expectativa, é claro, é de comércio lotado até o próximo sábado. O que você escolheu? Esse aqui, dinossauro grande. Dinossauro? Você gosta de dinossauro? Sim. Quer ganhar mais alguma coisa? Sim. O que? Eu quero ganhar o Copo do Capitão Mega. A família do pequeno Isaac é do Rio de Janeiro, mas está de férias aqui em Manaus. O menino já vai voltar para a cidade natal com um presente em mãos. O dia das crianças nunca passa em branco? Não, não, não. Passar em branco jamais, né? Porque um dia nós somos crianças, né? E hoje nós temos que estar abençoando nossos filhos e algumas crianças também, né? Faltam apenas três dias para o dia das crianças e as lojas aqui no centro da cidade já estão assim, com a movimentação bem agitada. São pais, mães, tios, avôs. Todos estão procurando algo especial para presentear neste dia. Seja uma boneca, um kit de cozinha, um brinquedo automotivo, tudo isso para que o dia 12 não passe despercebido. As opções são muitas. Bonecas, bola de futebol, carros. Quem são os brinquedos? Para meus sobrinhos. Os dois crianças não podem passar em branco? Não, não, não. Com base em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 22,7% das pessoas pretendem comprar brinquedos para presentear as crianças. Seguidos de roupas, bonecas, carrinhos e videogame. Segundo o diretor operacional desta loja de atacados do centro da cidade, a expectativa é que este ano as vendas superem as do ano passado. A gente acredita que deve ficar algo em torno de 5% a 7% em relação ao ano passado. Os brinquedos este ano, eles continuam a mesma faixa de preço, a gente não teve muita diferença de preço em relação ao ano passado. É o caso deste grupo de amigos que todos os anos reúne cerca de 300 pessoas para comprar brinquedos e doar em comunidades carentes. Somos pescadores esportivos, essa é a nossa forma de devolver para a comunidade e para as crianças. Afinal de contas, eles são o futuro lá, os futuros pescadores, os futuros piloteiros. Quem vai estar lá nos atendendo, nos recebendo, então é a nossa forma de devolver um pouco do que eles fazem por nós. Agora é só esperar o dia da grande entrega. Olha, é importante que as crianças também saibam que nem sempre pode ter tudo o que querem, né? É bom que os pais estejam atentos a isso. Mas como sábado é o dia das crianças, aqui em Manaus tem programação especial para os pequenos, lá no Parque Cidade das Crianças, que fica no Aleixo, ali na André Araújo, zona centro-sul de Manaus. Esse evento vai ter 10 horas de atividades. Olha, é muita brincadeira durante o dia inteiro. E quem conta para a gente é a Gabriela Moreno. Elas só querem saber de uma coisa. Eu gosto de brincar. No Dia das Crianças, não vai faltar brincadeira por aqui, no Parque Cidade das Crianças. A abertura da programação foi divulgada nesta terça-feira. Trazendo para a programação da garotada, Parque da Criança, que existe desde 2012, está totalmente preparado para receber a garotada, para fazer com que, através de várias programações temáticas, as crianças possam chegar aqui com seus pais devidamente acompanhadas e ter aí momentos de muito lazer. É um momento de aventuras, um momento de lazer, especialmente para elas. Vai cantar, vai dançar, vai brincar, correr, vai ter esporte, vai ter a tão esperada tirolesa também, que muitas gostam de um esporte um pouco mais radical, mas com toda a segurança. Todas elas estarão aqui no Parque, sendo bem recebidas por toda a nossa equipe. Serão 10 horas de atividades para toda a família, a partir das 10 horas da manhã até às 8 da noite. André, que costuma levar os filhos, diz que o parque é uma das melhores opções para se comemorar o Dia das Crianças. Quando a gente traz os filhos para cá, é bem divertido aqui, um espaço bem gostoso de trazer as crianças. E tem muito brinquedo, tem animação dos personagens aqui, elas gostam muito, né? E sempre me cobram para poder vir para cá e eu sempre trago. Rebeca, você já veio aqui antes? Sim. Por que você gosta tanto do parque? É... Por causa dos brinquedos. A diversão é gratuita. É a melhor fase da vida, né? E tem programação também especial para o Dia das Crianças, preparada pelo governo do Estado. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai contar para a gente aí como é que vai ser essa programação, hein, Bárbara? Olá novamente, Mariana. Mariana, olha, é isso mesmo. A Secretaria de Estado de Cultura também vai realizar aí algumas programações em todos os espaços que são administrados pela SEC, viu? Essas programações, elas começam hoje, dia 9, vão até o dia 23. Vão ser espetáculos de dança, música, balé, de teatro, algumas atividades lúdicas. Vai ter, na verdade, muita recriação, viu, Mariana? E para aproveitar que eu estou nesse espaço, né? Nessa vista maravilhosa que é o Teatro Amazonas, um dos mais belos teatros do nosso país, inclusive. O festival, 14ª edição do Festival de Teatro do Amazonas também começa hoje. E no Dia das Crianças, no dia 12, vai ter uma programação especial no Teatro Amazonas, também aí voltado para o Dia das Crianças, aproveitando o festival, essa 14ª edição do Festival de Teatro do Amazonas. Viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Muita programação aqui para o Dia das Crianças, né? Bacana. Hoje acontece em Manaus a abertura dos Jogos Adaptados para os Idosos. É lá na Fundação Doutor Thomas, na Zona Centro-Sul, aqui da nossa capital. Esse evento é feito para socializar e também levar qualidade de vida aos nossos idosos. Os Jogos serão coordenados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento e também por psicólogos lá da Fundação Doutor Thomas. Entre as atividades, jogos de argola, boliche, jogos da memória também. Que bacana, não é? No fim das competições, olha, tem até premiação, viu? Esses jogos aí para os nossos idosos encerram na sexta-feira, dia 11 de outubro. É garantia de diversão com certeza aí para os nossos idosos, não é verdade? Bom, agora tem fotos dos nossos telespectadores. É isso, produção? Vamos mostrar quem é que está com a gente aí nessa quarta-feira. Quem é? Eu não entendi o nome dela. Luciane do I... Não entendi. Cliciane, agora sim. Cliciane, lá do Iranduba, região metropolitana aqui de Manaus. Obrigada pela companhia. Olha aí as minhas aí de Petrópolis, ligadinha com a gente também nessa quarta-feira. Daniel da Colônia, Santo Antônio também com a gente. Cliciane da Lagoa Azul também com a gente nessa quarta-feira. Eliane do Jorge Teixeira, obrigada pela companhia, Eliane. Felipe do Alfredo Nascimento, que sorriso lindo, príncipe. Um beijo para você. Vanessa, linda também lá no Jorge Teixeira, ligadinha com a gente. Juliana e Giovana também ligadinhas com a gente aí nessa quarta-feira. Bacana, né? Agora eu vou falar de esporte. Uma atleta de Parintins veio a Manaus treinar profissionalmente no Muay Thai e ela já está despontando na região norte. O último feito foi uma vitória em cima de uma paraense. E a meta da nossa lutadora é chegar ao UFC. A repórter Patrícia de Paula é quem apresenta ela para a gente. Vamos conhecê-la? A inspiração vem da americana Rhonda Hilsie, a primeira mulher a fazer história no UFC. Ela já treinava em Parintins, no interior do estado, mas sentiu necessidade de aprimorar as técnicas em Manaus, que começaram firmes em 2018. É, gente, eu estou encarando aqui frente a frente com essa atleta que está despontando no MMA. Você vai conhecer um pouco da história da Larissa. Não é, Larissa? Mas não bate não, tá? Deixa eu indo aqui. Larissa Moura tem 27 anos e de segunda a sábado enrola as mãos, coloca as luvas e treina. Muito! Para chegar à perfeição dos golpes. Estou focada nos treinos mesmo, fazendo três treinos por dia para continuar a ganhar os outros eventos para futuramente chegar aos grandes eventos nacionais, mundiais. O Cosme Júnior é o treinador. Ele já acumula 19 anos de experiência. A missão agora é construir novos atletas para representar o Amazonas lá fora, como é o caso da amazonense Ketley Vieira, que desponta no octógono do UFC. Venho fazendo um bom trabalho aí no mundo da luta, né, como o Itaia e o MMA, há seis anos, né, e construindo campeões. E para ele, a receita para ser campeã é bem simples. Se ele se dedicar, ele vai ter um diferencial. E na hora de bater talento com talento, a raça vai vencer, e o coração. E foi isso que a Larissa fez. Em setembro deste ano, ela foi campeã na categoria peso-pena, 61 quilos, no Rei da Selva. Disputa entre atletas de todo o Brasil. E as conquistas devem continuar. Ela agora quer ver o nome dela entre os atletas do site Sherdog.com, onde tem um registro de atletas do mundo inteiro. E depois, parar no UFC. A gente já começou, a gente está trilhando aqui, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Que bacana, né? Boa sorte para a nossa atleta. E agora eu falo do Manaus do meu futuro. Muita gente mandando aí os vídeos, né, e a gente pede que você também possa mandar seu vídeo. Eu vou mostrar aqui, ó, estou com o celular na mão. Vamos fazer aqui, baixinho na 2. Mostrar como é que a gente grava o vídeo Manaus do meu futuro. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com mais saúde, com mais educação, com um transporte público de qualidade. É essa Manaus que eu quero para o meu futuro. E é assim, nesse formato horizontal, que você vai mandar seu vídeo para o telefone que está agora na sua tela. É o 99327-6649, 99327-6649. É o telefone para você mandar seu vídeo, porque até o dia 24 de outubro, que é o dia do aniversário de Manaus, nós vamos mostrar aí todos os dias, em todos os blocos do 6 Horas Notícias, os vídeos dos nossos telespectadores, dizendo qual é a Manaus que querem para o futuro. E nesse mesmo número, você pode mandar suas fotos também, 99327-6649, né, para eu saber, para eu te conhecer, saber quem é que está do outro lado aí da telinha comigo, em vários bairros de Manaus, nos municípios do interior do Amazonas. Você pode mandar sua foto para a gente todos os dias, que a gente mostra também durante todo o nosso programa, nos bairros, nos municípios, manda seu nome, manda seu café da manhã, e a gente tem várias fotos aqui dos nossos telespectadores. Como são muitas, eu vou passando aí, sem falar o nome dessa vez, para a gente mostrar a todo mundo que mandou hoje. Mostra aí, produção. Está aí, então, os nossos telespectadores, né? Manda para a gente, não fica de fora, não. Participa do nosso programa, deixa eu te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha comigo, tomando esse café da manhã gostoso hoje, na quarta-feira, né? Muitas crianças, muita gente que vai para a escola, as crianças que vão para a escola já chegam muito bem informadas com a gente. Olha que sorriso lindo. Muitos casais também com a gente, muita gente do interior do estado, né, prestigiando o 6 Horas Notícias. E é claro que eu fico sempre muito feliz em te receber aqui no 6 Horas Notícias, em mostrar a sua foto, em mostrar de que bairro você está assistindo para a gente. Alguns telespectadores assíduos, né? Mandam fotos aí para a gente todos os dias aqui no 6 Horas Notícias. E a gente fica, claro, muito feliz sempre. Vamos para o Instagram? É isso, produção? Tem Instagram agora? Está aí, ó, na sua telinha. Vamos mostrar aqui, ó. Aí, arroba TV em Tempo Online. Você vê aí, ó. Bota a setinha ali no seguindo. A gente, é claro, já está seguindo. Mas você aí clica aí, ó. E aí você vai seguir a gente no TV em Tempo Online, que é o nosso Instagram. E aí, nesse Instagram, você vai ver todos os bastidores do SBT. Olha aí, ó. Da TV em Tempo, na redação, as nossas campanhas, Um Minuto em Tempo, que é bem bacana. A gente traz notícias aí durante um minuto, durante toda a nossa programação, com os nossos repórteres na rua. Tudo o que aconteceu aí em todo o dia, tudo o que acontece durante todo o dia, a gente mostra aqui para você, sempre em primeira mão, no nosso Instagram. Então, está aí. Então, está aí, né? Aí você vê o Instagram, arroba TV em Tempo Online. participa, segue a gente, que tem muita coisa boa aí no nosso Instagram. Viu, minha gente? Já me despeço, agradecendo a sua companhia. Muito obrigada, pessoal que mandou foto, pessoal que mandou vídeos aí. E eu mostro imagens ao vivo, agora, do nosso majestoso Teatro Amazonas, né? Que coisa linda! É o nosso teatro, um dos maiores cartões postais da nossa cidade. Beijo, gente! Amanhã, às seis em ponto, eu vou estar aqui. Te esperando. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.